Música Filho, como eu te esperei? Tô com muita vontade de te ver. Que bom que você escolheu a gente. A gente vai fazer tudo possível pra ser digno dessa escolha. E eu tenho certeza que você vai ser a melhor coisa da minha vida. A gente te ama muito. O bebê de Júlia e Fernando foi diagnosticado com um vírus ainda na barriga. Durante nove meses, seus pais se entregaram a uma luta sem limites para que seu amor maior chegasse bem ao mundo. A Helena nasceu em 2001. É filha da minha primeira mulher. Me perde um irmão há séculos, desde que começou a falar. Eu realmente não pensava em ter outro filho. Eu pensei durante algum tempo na minha vida, assim, na adolescência. Ah, quando eu formei, mas era uma coisa tão longe, tão distante. Eu queria fazer tanta coisa antes. Não pensei que fosse ser agora. Eu fiquei assustada, mas não fiquei, tipo, desesperada. Como é que eu vou fazer? Eu fiquei tranquila. Só assustada porque a minha vida muda completamente, né? A partir daquele momento. Na hora que vem aquele primeiro susto, como é que vai ser, a primeira coisa que eu, 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 pessoalmente lembrei, foi isso. Cara, filho, é a melhor coisa do mundo. É uma benção. A médica me ligou, falou, Júlia, seu exame está com uma alteraçãozinha. E aí, no início do segundo trimestre, foi que a gente descobriu sobre o citomegalovírus. É uma infecção que, quando acontece durante a gravidez, pode ter repercussões muito graves. Desde o bebê não crescer o adequado para a idade, até não sobreviver. Nesse meio disso, muitas sequelas. Uma informação que não saiu na cabeça é que, em alguns países, quando se descobre isso, a recomendação é o aborto. A gente fez uma nova avaliação ultrassonográfica e, nessa avaliação, a gente já pôde perceber que havia uma dilatação no cérebro. Isso foi desesperador, assim. Eu fiquei dilacerada meses, sem conseguir dormir. E já era tanto amor e eu ia perder aquilo de uma hora para a outra. Eu não conseguia nem raciocinar direito. E aí fiz tudo o que eu podia fazer, tentar reunir os melhores médicos e salvar o João, que era... virou a meta de vida, né? Naquele momento, não tinha nada mais importante. O tratamento para fetos infectados com CMV, com a imunoglobulina, ele é experimental. A imunoglobulina, ela é um remédio que, usualmente, é aplicado em quem tem AIDS e quem tem câncer de medula. Ele consiste, basicamente, no óbvio, né? Em aumentar a imunidade dela para ela passar mais imunidade para o bebê. Falou que deu uma alteração nos sintomas do vírus. Você teve contato com a imunidade da gestação, pelos exames, né? E teve infecção urinária, tive, no rim. Já na primeira aplicação, uma semana depois, a gente foi fazer uma ressonância magnética, uma ressonância fetal. E aí, ele não tinha absolutamente nada. O ventrículo dele estava no tamanho normal, já tinha regredido. E a gente começou a comemorar que estava tudo bem, que tinha revertido, e que o João, naquele momento, era um feto igual a qualquer outro feto perfeito e saudável naquela altura da gestação. Eu tinha uma consulta hoje, às 9 da manhã, e aí, quando ela me examinou, ela viu o símbolo de dilatação e queria me mandar para casa para entrar em trabalho de parto. Eu não quis. Minha vida inteira, nunca cogitei parto normal, porque a minha mãe não teve parto normal. Teve três filhos e os três foram cesáreas. E hoje, eu confesso que eu tenho medo. Então, mesmo com a dilatação, não quis. Maurinha, eu só vou ver que essa moça dilata sem dor. Vai que ela está com 9, faz arraca, o neném desce, dá um susto na gente. Tem uma apreensão em relação à audição dele e à visão e à capacidade cognitiva. E essas coisas a gente só vai saber ao longo do tempo mesmo. A gente lutou muito durante a gestação. Eu, o Fernando, o João, a família toda, né? Eu não sei porquê, eu não sei como, mas a gente tinha que passar por isso. Não tenho nenhuma dúvida de que todo o pior já passou. Vai comemorar. O neném está um pouquinho alto. Vai estar com 8 de dilatação. Você não quer não? Então tá bom. Eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo de dar alguma coisa errada no parto, de não aguentar a dor. O que eu estou comendo contaminação por coisa normal? Pergunta de ligo de mim. Não, não, não. Não, porque ela está com suave negativa. Agora, se vocês estão inseguros, a gente vai ver. Não, não, não. É o caso dele específico. Não, ele não. O líquido está normal, o líquido está íntegro. É normal. Eu preferi. É. Normal. Essa é a doutora Ângela. Oi, a salvadora. A parteira. Só a parteira, né? Eu pari dois, vou fazer normal. Ela ficou meio estressada com essa hipótese aí. Você já está meio caminhadada pela sua natureza. Botou no remedinho, vai te dar a dor inicial. Assim que começar a dor inicial, pela dilatação, já dá para fazer analgesia. Eu tive medo, mas eu enfrentei, assim, pelo João. A mãe entrar em trabalho de parto e depois evolui para o parto normal é uma segurança para o pediatra de que aquela hora é a hora certa daquele bebê nascer. A gente que recebe os bebês vê que há uma diferença, que o bebê pode evoluir melhor. Eu, como pediatra, fico mais tranquila. Eu fiquei ali torcendo como os médicos estavam torcendo para aproveitar a situação favorável. Quando começou lá, eu dei lá meu passezinho nela. Estou doendo muito. Começou a contrair, né? Está contraindo bastante. O que vocês vão fazer, Ju? Vai iniciar. Vem para esse lado aqui, Fernanda. Vem para a porta aqui. Ó. Meu Deus, o que está acontecendo? Está demorando demais, a Zanina demora meia hora. Nós estamos entrando aqui? Isso, vai. Espera fundo. Isso, quando passar, descansa. Excelente. Maravilha. Vai, continua mais um pouquinho. Vai, mais um pouquinho. Desiste, não. Excelente. Vai. Muito bom. Vai, mais um pouquinho. Ótimo. Força com garra lá embaixo. Vamos? Vai, não para. Trava a boca e vai. Vai, vai, vai. Mantém. Não para, não. Vai, comprida. Vem um pouquinho. Vai. Vai lá. Mais uma vez você mesmo. Vai. Vai para fora com raiva. Vamos, vamos. Está vindo. Estou vendo o cabelinho. Vai, mais um pouco. Está vindo os cabelos dele todos. Forte, lá embaixo. Vai, vai, vai. Isso, amor. Não para, não, Ju. Eu já estava parando de fazer força e eu mei força não sei de onde para continuar fazendo e ser a última mesmo que ele nasceu. Uma boa para a boca fora agora. Vamos? Aqui embaixo. Oi, lindo. É, lindo. Efeito saudável até onde eles conseguem. ver. Ele vai fazer muitos exames, né? Mas ele principalmente precisa, nos primeiros dois anos de idade, acompanhar a existência e a evolução do vírus. Toda família tem que lutar todos os dias para se manter viva. Mas eu enxergo um futuro cheio de saúde e a gente vai correr atrás disso. Uma história cheia de obstáculos, no final das contas, ela acaba ficando bonita. Isso é um milagre, né? Um bebê é um milagre. Você entende o que é a paz, né? O quão maior isso é do que aquilo que você podia ver. Uma coisa que você gosta ou suave pensou. Tchau. Você cuenta. O que você gosta? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto